Salve meu povo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, Track Day no Aras Tuiuti junto com o RS Troop de proprietários e ex-proprietários de Sandro RS, então bora começar esse vídeo. Tchau, tchau. 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 Pronto, chega! Foi louco, porra, será que pode fechar o vidro? É verdade, ele não abre o vidro Isso é a volta de cooldown Pior que ainda não consegui fazer a curva, fazer a traseira dar uma... sabe? Sim Eu queria isso, aí eu conseguia virar tipo um segundo a menos Você queria sambar o carro? Queria dar uma sambadinha Ela ainda tá muito preso Eu acho que isso aqui vai ter que moer as ruas da traseira Comer os pneus traseiros Não, eu encho ali a calibragem Só que eu tenho medo de dar Eu tenho que ir, tipo, aos poucos Tá 36, 38 Pra ver se melhora Tá esquecendo o controle Rápido É um empago. Ah Igual o Dudu, o Dudu levou um fone também É a relação... Igual o Dudu É que eu me perdi Vamos lá. Ah, puxei. Não, eu acelerei e freiei. Ali todo mundo faz desse jeito, né? Tá sem encontro quase. Não, eu acelerei. 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 Ah, eu abri muita curva. Não, eu acelerei. 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 Está na reserva